Então, eu vou aproveitar o momento para fazer um alerta para vocês, né? Atenção pessoal, você que é de Itatim, você que é de Milagres, você que é de Antônio Cardoso, nós estamos sentindo falta das inscrições de vocês. Os editais, eles estão terminando as inscrições e se não tiver um número suficiente de inscrição, o recurso vai voltar, o dinheiro que foi batalhado para ser colocado na conta da Aldir Blanc da Prefeitura, para ser distribuído para as pessoas, vai voltar o município, a Comissão de Emergência Cultural, a sociedade civil que participou da Comissão de Emergência Cultural, fez a parte dela, fez os cadastros, homologou os cadastros, alguns cadastros ainda estão para ser homologados, mas hoje em Santo Sistema tem a reunião do Conselho Municipal de Cultura, em Rafael Jambeiro amanhã vai ter uma reunião também da Comissão de Emergência Cultural, para homologar os cadastros, a gente está fazendo a nossa parte aqui, mas precisa do interesse, precisa da participação de vocês, porque se vocês não inscreverem as propostas nos editais, e não tiver um número suficiente de propostas para executar o recurso todo, esse dinheiro vai voltar, ele vai para o caixa do Fundo Estadual de Cultura para ser executado no estado da Bahia inteiro, e aí a gente sabe que quando a Secretaria de Cultura vai executar isso para o estado inteiro, muito provavelmente quem vai ficar com o dinheiro é Salvador, e todo esse nosso esforço para trazer o recurso da cultura, para trazer o recurso para os artistas do interior das cidades aqui da região, vai ter sido em parte em vão, porque o recurso não vai chegar, vai ficar a experiência, vai ficar o aprendizado, vai ficar o mapeamento cultural, que é uma coisa importante, mas o dinheiro pode voltar se não tiver um número mínimo de inscrições. foi isso.